Música Fala galera, você vai até mandar eu trazendo mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje eu vim trazer o vídeo, galerinha Do... Do jogo aqui, galerinha, de troca de Filha de Toys, galerinha É o segundo jogo, né, que tá em alta, então eu vim trazer ele aqui pra vocês, certo? Então vamos trocar esse pop aqui É, vou pedir mais Então agora, já vai deixando o like, se inscreve aí no canal e ative as notificações, certo? Eu aceito a troca Pronto Deixa eu ver Eu coloco esse Head Spinner Hum Eu peço mais Mais Coloco Outra coisa Mais, eu peço mais Mais Ele não quer colocar mais, então peraí Eu coloco um patinho de borracha E eu peço mais 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 Mas Ele não quer dar mais Deixa eu pensar, galerinha Eu aceito a troca Ele quer mais Então galera, eu vou dar um desse a ele também Eu quero mais um E agora eu aceito a troca Galera, tem que ser que a gente Sai, foi na vantagem que eu não sou besta Sai, foi na vontade que eu não sou besta Olha galera, quem assiste o Tik Tok sabe do que eu tô falando Olha a Vinícius aqui Deixa eu ver se eu tenho Uh, tem como botar iPhone nessas coisas Vou colocar esse nada Fazer coisa aqui mesmo É Pode falar Sabe no que foi o bestista que a mãe dele ganhou o cachorro? Hum No sorteio Galera, meu pai tá falando aqui comigo Mas tá de boa Foi, foi Não foi não, Dani Resulha do caralho Eu sortei ela no cachorro Uhum Peço mais, peço mais 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 E eu aceito Galera, hein Sai na vantagem Vantagem, 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 vantagem Ai Sabe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL